Chegando com mais um vídeo aí, pessoal, canal Pipei do Cariri, vou gravar esse vídeo aqui, vou gravar uma série de vídeos aí, como descer com o caminhão carregado e como subir com ele carregado. Para não ficar o vídeo longo, vou gravar cada vídeo por vez, aí vou aproveitar e gravar como descer com ele descarregado e como subir com ele descarregado. Para dar a ocasião aí, requerer aí um vídeo, esse vídeo é a recomendação do meu amigo André Padre João Alfredo, ele é seguidor do canal e me recomendou esse vídeo, disse que a galera aqui está começando agora, tem essas dúvidas aí, quer aprender, pegar umas dicas como a gente faz, quem já trabalha um tempinho com o caminhão, sabe como é que se faz para descer, para subir, essas coisas, e quem está começando agora, Precisa aprender, né? Vou descer um topzinho brabo aqui agora, vou reduzir ele aqui em cima logo, esse carro aqui acende no painel quando eu reduzo, acendeu ali, ele já reduziu. Aí eu boto o primeiro, se você não tem o costume de reduzir ele, aí você vai parar ele, aí no neutro você bota o botão para baixo, desce de bens, diferenciar o HL, com o botão para baixo. Dizem que algum remodelho com diferencial Rockwell é para cima, reduzido, não sei, nunca trabalhei com ele, não posso afirmar, mas pronto pessoal, pegou o topzinho para descer, você bota a primeirinha reduzida para segurança, deixa o carro descer um pouquinho, administrando no freio de serviço, Se ele tiver freio de motor, você aciona o freio de motor, o freio de motor desse carro aqui está desligado. Aí aqui eu vou administrando no freio de serviço, no pé, né? Para a rotação não subir muito, subiu, vai dois giros, você afunda o pé um pouquinho no freio. Para ele não aliviar, alivia o motor, o motor não trabalha muito com a rotação alta e alivia também o cardan, todo o eixo do cardan, né? Cruzeta, luva, semi-eixo, planetária, caixa de satélite, ouroa, pião. Então, se você soltar demais, o peso vai ficar todinho nesse sistema aí, o sistema de transmissão. Aí você ir sempre administrando no freio, não abusar muito do freio, se o lugar for comprido, a serra for muito comprida, você pega um lugarzinho que nem esse aqui, ó, que aliviou, você solta o freio, deixa ele descer só no motor. Quando a rotação começar a subir muito, você ralhar e dar uma pisada no freio. Quando subiu, deixa ele descer. Só se passar de 2.000 giros. Não passar de 2.000 giros para deixar o carro descer. Eu vou entrar aqui para acessar o ponto. Aí eu vou deixar ele reduzido mesmo, porque a subidinha para subir ali é bem apertadinha. Aí eu sou com ele reduzido, que é melhor. Ok, vou administrando agora no freio. Subida longa, descida longa, você não abusa muito do freio não. Dá uma aliviada no freio, senão acaba esquentando as lonas de freio e perdendo a aderência. Aí o que mais causa a falta de freio é isso. Não é nem tanto lona velha, é abuso do freio. E o caminhão não é que nem carro pequeno, o caminhão é muito pesado. Mas se você usar só o freio, descer em marcha, que a gente chama de marcha-mandeira, a marcha que não ajuda, não segura o carro, o sistema de freio acaba se aquecendo. As lonas ou as fitas de freio, uns chamam de lona, outros de fita, elas se aquecendo, elas perdem de aderência no tambor de freio. Aí, pode ocasionar a falta de freio, né? Quem queria pegar as dicas de como descer, pode finalizar o vídeo por aí. E quem quiser ver o acesso do ponto, vai ficar no vídeo aí. Vamos ver como é que eu faço pra chegar aqui nesse ponto. Vou na primeira, vou continuar na primeira devagarinho. Vou passar debaixo do pé de jaca aqui. É um pé de manga, um pé de jaca, um pé de cajou ali mais na frente e uns pés de banana aqui do lado. Aí, eu vou subir pra encostar na cisterna, que é mais em cima ali um pouco. Eu tenho que voltar de ré, quando eu descarregar ali, tenho que voltar de ré lá pra estrada principal. Quando eu entrei à esquerda ali, tenho que voltar de ré pra lá pra fazer a volta. E eu tô chegando no ponto hoje, eu já tô pensativo aqui, esse escurecer, antes de eu descarregar aqui, é já meio ruim que eu saí, que eu vou estar estudando de ré. Eu já falei aqui pro pessoal do apontador, se tem a condição de fazer aqui no terreno dessa casa, uma entrada ali, uma entrada aí nessas palmas aí, ó, pra fazer a volta do caminhão. Eles disseram que iam ver. Talvez eu termine a rota e não se faça, mas pode ser que eles façam depois e recebem pra alguém, né? Assistendo essa do lado esquerdo aqui, ó. Pelo menos a gravidade tá boa. Acosta o caminhão lá na frente, bota três mangueiras atrás. Hoje eu vou botar três mangueiras atrás e uma na frente, pra adiantar. Então é isso aí, eu vou finalizar por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pipeiro do Cariri.